Continua neste fim de semana a programação do Arraial do Bem no Farol Shopping. Neste ano, quatro entidades assistenciais são beneficiadas. Uma delas é a APAI e para contar os detalhes do evento recebemos no estúdio a diretora Sulane Stipe. Boa noite, obrigada pela presença. Obrigada também pelo convite. O que representa participar do Arraial do Bem para a APAI, Sulane? Bem, para nós é de grande importância a gente fazer parte também deste evento social promovido pelo Farol Shopping. Na qual a gente pode mostrar também para toda a comunidade que a APAI também sabe fazer quitutes gostosos que a comunidade pode saborear lá. Que começou dia 18 e se estende até dia 21. E como é que foram esses primeiros dias? O pessoal já estava sabendo? Foi até a barraca da APAI para adquirir os quitutes? Sim, já, já. As pessoas vão e depois a gente faz um quentão muito saboroso. Tem pinhão, pamonha doce, pamonha salgada e esse ano a gente inovou com a paçoca de pinhão. Está, assim, bem saborosa. E o que vocês pretendem fazer com esses recursos que vão ser adquiridos desses produtos comercializados? É, com esses recursos a gente pretende usar para melhorias dentro da própria instituição, né? Temos ainda várias coisas para fazer, então a gente vai usar para melhorias da instituição. E além da APAI, quais são as outras entidades que também estão participando esse ano, Sumani? Então, nós temos a Joana de Ângeles, temos a Proete e a Combento. Cada barraca montada pelo próprio farol tem os seus quitutes para vender. E para montar essa estrutura, até os alimentos que vocês levaram, vocês contam com o auxílio de voluntários também? Exatamente, né? Nós, da nossa instituição, os nossos voluntários são os professores e funcionários e alguns membros da diretoria também que estão lá colaborando conosco. Vocês já participaram no ano passado deste evento? Exato, é o segundo ano que estamos participando. Vale a pena porque é um momento, assim, além de estarem arrecadando recurso para a instituição, é um momento também que a gente também se diverte muito porque a gente entra em contato com outras pessoas. São situações inovadoras para a gente, mas bem prazeroso. E serve também de aproximação com a comunidade? Afinal de contas, a população está ali em contato direto com vocês? Exatamente, porque a circulação de pessoas é muito grande dentro do farol shopping, né? O movimento de pessoas é bem grande e a gente acaba tendo entrosamento com outras pessoas e até com as nossas instituições também, que são sem fins lucrativos da instituição, né? A gente acaba tendo maior afinidade e entrosamento porque a gente está ali, são quatro dias, das dez da manhã às dez da noite, então a gente, assim, acaba conhecendo bastante pessoas e tendo até criando novas amizades. Quem chegar no sábado de manhã às dez horas já tem quitute? Já, a partir das dez da manhã já tem todos os quitutes em todas as barracas. Então, pra finalizar, vou pedir que você reforce o convite a toda a população de Tubarão e também da região que acompanha a programação da Unisul TV para prestigiar o Arraial do Bem, em especial a APAI. Então, a gente convida toda a comunidade, né? Também os nossos vizinhos das cidades vizinhas que venham prestigiar esse evento Arraial do Bem, promovido pelo Farol Shopping, que venham, tem vários quitutes em todas as barracas, estamos ali também pra agradar a todas as pessoas que vêm prestigiar ao Farol Shopping e passem nas nossas barracas, né? Porque todas nós temos, assim, quitutes, cachorro-quente, aí na nossa tem quentão, pinhão, nas outras tem umas canjicas saborosas, vários doces, então tem muito, muitos quitutes mesmo pra agradar a todos. Obrigada pela sua participação e sucesso no evento. Obrigada também pelo convite. E nós encerramos o Câmera Aberta Resumo de hoje. Uma boa noite, um ótimo fim de semana pra você e até segunda-feira.